O sistema judicial português continua confrontado com graves dificuldades estruturais que refletem a profunda crise económica e social que o país atravessa e resultam em grande medida da errada orientação das políticas implementadas e desenvolvidas por sucessivos governos e da sua incapacidade ou falta de vontade política para as superar. Faz agora um ano escrevia o Partido Comunista Português que a retórica das boas intenções e boas palavras proclamadas no programa do Governo e pela Ministra da Justiça rapidamente iriam ser postas à prova, não havendo razões também nesta área para haver ilusões de que a situação pudesse mudar e entrar no bom caminho. Na verdade, a Ministra da Justiça não cumpre o que prometeu e nunca disse que faria. Aquilo que está a fazer. A política de justiça do atual Governo não resultou, até agora, em melhorias no que toca à realização da justiça. Pelo contrário, aumentaram as custas e as taxas de justiça, o acesso ao direito e o apoio judiciário pioraram com milhares de advogados, com milhões de euros por receber e que o Governo não paga, a corrupção não é combatida, a impunidade continua, podem fechar tribunais e baixa a motivação dos profissionais. Sem esquecer a inclusão da justiça no pacto de agressão, já que o memorando da Troika ditou também o seu programa para este setor com metas, medidas e prazos concretos. Resolver processos a todo o gás, de judicializar e tratar os conflitos fora dos tribunais do Estado, alterar o mapa judiciário. À semelhança de outros setores, a política do Governo para a Justiça tem-se limitado, no fundamental, ao cumprimento do memorando da Troika. A começar no orçamento do Estado, com a previsão de um corte de 8,7% na despesa e de aumento de receita de custas da ordem dos 10 milhões de euros. O pacto de agressão não se coibiu sequer de interferir na soberania do Poder Judicial, tendo o atual Governo assumido a exigência da Troika de que um novo mapa judiciário seja implementado em todo o país até 2013. O novo mapa judiciário proposto pelo Governo confronta as populações do nosso país com a ameaça de encerramento de muitas dezenas de tribunais, sobretudo no interior, já tão castigado pela asfixia financeira e pelo encerramento de serviços públicos. A ameaça mais grave ainda por se tratar da Justiça, pilar do regime democrático e uma função de soberania, de que nenhuma parcela do território nacional pode ser amputada. O Governo só insiste na reorganização judiciária porque esse é o pretexto que dá cobertura aos objetivos economicistas de encerramento de tribunais e extinção de lugares nos quadros de juízes, procuradores e funcionários judiciais. Não há razões que justifiquem fechar tribunais. Os tribunais devem estar onde estão as pessoas e a sua localização não pode estar sujeita ao critério economicista da oferta e da procura. O novo plano de fechar tribunais, aí por diante, conduziria ainda a uma maior desprotecção quando os trabalhadores e as populações mais dela carecem e afastaria ainda mais os trabalhadores e as populações do acesso ao direito e à justiça que a Constituição garante. A opção pela criação de mais tribunais especializados, apresentada como vantagem decisiva desta reforma, para além de não necessitar de qualquer reorganização do mapa judiciário, está longe de compensar os prejuízos do afastamento real da justiça dos cidadãos das comarcas de competência genérica, entretanto, encerradas. O PCP alerta para o facto de que esta reforma pressupõe uma linha de concentração e centralização de competências jurisdicionais, pelo que, a ser concretizada, ficaria aberta a porta a novos encerramentos, diminuindo o papel do Estado e abrindo espaço para a privatização da justiça. Esta grave decisão não é inevitável nem imparável. É preciso continuar a alargar o caudal de protestos que esta proposta está a levantar em todo o país, no sentido de impedir, por todas as formas, que a ameaça se concretize. O PCP está firmemente ao lado dessa luta e tudo fará para impedir o encerramento de tribunais. Ao mesmo tempo, dará todos os contributos para que sejam efetuadas melhorias no plano da organização judiciária, que realmente deem resposta aos problemas com que ela está a confrontada. Retirar dos tribunais do Estado cada vez mais questões e conflitos é uma tendência que se acentua vulgarizando os chamados meios alternativos de resolução de litígios fora dos tribunais, formas encapotadas de privatização da justiça que favorecem a parte mais forte em detrimento do cidadão. Esta é uma exigência expressa, em letra de forma, no memorando da Troika, com medidas para facilitar a resolução dos casos pendentes de execução de dívidas e subtrair o mundo dos negócios à intervenção soberana do poder judicial, com vantagens óbvias para os interesses das grandes empresas e dos grandes escritórios da advocacia. O PCP combate firmemente essa orientação e, para além de outras medidas, Diá muito propõe que os julgados de paz sob a égide do Estado constituam a instância alternativa preferencial da resolução de conflitos alargada à sua rede a todo o país. No que respeita ao crime económico e à corrupção, a realidade que todos os portugueses veem e sentem, para lá da retórica do fim da impunidade, é que a impunidade continua com a morosidade dos grandes processos criminais, sobretudo aqueles que envolvem gente com poder, e que fruto de um conjunto complexo de fatores, de incidentes processuais e de pressões e influências de toda a ordem, quase sempre acabam sem que a justiça seja feita, sem que se apurem em responsabilidades pelos crimes cometidos, sem que os seus autores sejam punidos. Esta matéria, fator que mais contribui para o descrédito da justiça e camina os alicerces da economia e do regime democrático, está, obviamente, ausente dos compromissos do pacto. Ao mesmo tempo que tarda o cumprimento das repetidas promessas de reforço das condições e meios para uma eficaz investigação criminal. Constata-se, efetivamente, no terreno, uma enorme carência dos mais elementares meios materiais e humanos, hoje a principal dificuldade que se coloca no trabalho diário do Ministério Público e da Polícia Judiciária, sobretudo quanto aos processos de maior complexidade. O acesso à justiça e aos tribunais não melhorou com o atual Governo. O aumento das custas e as taxas de justiça altíssimas tornam a justiça cada vez mais inacessível aos cidadãos para exercerem os seus direitos. Há por todo o país milhares de advogados com avultadas verbas em dívida do Estado, por serviços prestados no âmbito do sistema de acesso ao direito, e que ameaçam abandonar o sistema, deixando de garantir uma função essencial para que os cidadãos de menores recursos económicos possam aceder ao direito e aos tribunais. Para o PCP, é imperioso que todos tenham acesso à tutela jurisdicional e vetiva no respeito do artigo 20º da Constituição da República. É necessário alterar o inico regime das custas judiciais, tornando menos oneroso o acesso à justiça, alargar os critérios de atribuição do apoio judiciário e garantir um regime de gratuidade em matéria de justiça laboral. Impõe-se criar um verdadeiro serviço público para a defesa oficiosa e o patrocínio judiciário dos cidadãos, que garanta a todos uma informação jurídica de qualidade. Em matéria penal, e após longos meses de anúncios e propaganda, chegaram finalmente à Assembleia da República as propostas do Governo, algumas das quais apontam para soluções e respostas de cunho marcadamente populista e demagógico, de que o PCP, obviamente, se demarcará. O setor prisional continua com muitos problemas, desde logo o dos recursos humanos, e sempre o problema da sobrelutação corre precauções negativas quer ao nível das condições de detenção e da função ressocializadora, quer dos direitos dos profissionais. Uma nova política para a área da justiça deve ter como objetivos essenciais o combate ao crime organizado e à corrupção, a defesa de uma justiça mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos, que é a responsabilidade do Estado assegurar, a preservação do poder judicial soberano face aos poderes político e económico, a par da garantia da autonomia do Ministério Público.